O Bolo Quentinho E a doce inocência que logo perdemos O primeiro dia a caminho da escola E o primeiro beijo do primeiro amor O primeiro adeus de alguém que foi embora O primeiro rosto da primeira dor São coisas eternas que a mente não esquece E filha na gente fazendo saudade Momentos de glórias que um dia tivemos Instante de orgulho e de felicidade O último dia do curso primário E o primeiro baile no salão da igreja O último dia passado no sítio Primeiro cigarro, primeira cerveja Primeiro salário, no primeiro emprego E a primeira noite que doce sabor Primeira poesia do jovem poeta Primeiro sucesso do compositor São coisas eternas que a mente não esquece E filha na gente fazendo saudade Momentos de glórias que um dia tivemos Instante de orgulho e de felicidade Estante de orgulho e de felicidade